Legal, legal! Sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando a nossa transmissão. Vamos lá? Hoje eu quero mostrar para vocês o tamanho do mercado de energia solar, o tamanho do mercado de usinas fotovoltaicas. Nós vamos entender, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês aqui alguns dados importantes que nos dão a dimensão, que nos faz entender as possibilidades desse mercado. Já são 10 anos que o mercado vem crescendo, o dobro, todos os anos. Vocês que já estão inseridos nesse mercado têm acompanhado isso. E a Associação Brasileira de Energia Solar, ela tem uma previsão de que isso continue pelos próximos 8, 9, 10 anos, esse crescimento em dobro. Ou seja, todo ano o dobro de pessoas interessadas em energia solar aumenta e isso aumenta também todas as outras, outros tipos de negócio dentro desse mercado. E eu quero justamente compartilhar com vocês esses tipos de negócios que podem ser feitos e as possibilidades e o tamanho desse mercado. Legal? O pessoal está se achegando aí, os nossos alunos, os nossos seguidores aqui no canal no YouTube. Vamos segurar um pouquinho aí para todo mundo chegar. Legal? Quero agradecer a todos os alunos dos nossos cursos que têm confiado aqui no nosso trabalho. Legal? Já estão chegando aí a 33 mil alunos, gente. É muita coisa, tá? Nós estamos desde 2016 fazendo treinamento, dando treinamento para o pessoal, capacitando profissionais, empreendedores. Muitos, muitos, milhares estão aí hoje firmados, vivendo exclusivamente aí de usinas fotovoltaicas, de energia solar em geral. Quero simplesmente agradecer pela confiança no nosso trabalho, que nos dá a convicção e a certeza de que o nosso trabalho tem ajudado milhares de pessoas e pode continuar ajudando ainda. Legal? Então quero também agradecer os nossos seguidores aí no nosso canal. Estamos aí já aproximando de 200 mil inscritos, fora o pessoal que acompanha no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais. São mais de meio milhão de seguidores ao todo. Quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, por confiar também aqui no nosso trabalho, nas nossas informações aí. Legal que são sempre muito úteis. Beleza, gente? Chegou todo mundo? Dá o joinha aí pra mim, dá o ok, vê se tá tudo certinho, som, imagem, tudo legal. Coloca aí no superchat pra mim, se tá tudo certo, minha equipe tá aqui. Vamos iniciar então a nossa apresentação. Olha, o mercado fotovoltaico, né, de usinas fotovoltaicas, de energia solar em geral, ele já tem 10 anos que esse mercado está funcionando, que existe no Brasil. Talvez, pra algumas pessoas, passou a conhecer esse ano, mas já tem 10 anos. Olha que interessante, né? E de acordo, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela daqui a pouquinho, de acordo com as estatísticas e o infográfico da Associação Brasileira de Energia Solar, esse mercado, ele dobra de tamanho todos os anos. Ou seja, se a gente observar desde quando começou, o mercado, ele vem dobrando de tamanho. Nós vamos ver um gráfico, tá? Que é esse gráfico aí, já vou compartilhar com vocês, olha aí. Esse gráfico aí, vermelho, azul, observe que ele começou em 2012, muito tímido, poucas instalações, poucas usinas no Brasil, poucos negócios, mas a partir de 2016, 17, 18, observe aí o gráfico, gente. Foi subindo, 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 dobrando até chegar aí hoje. E a Associação Brasileira de Energia Solar, ela prevê mais 8, 9, 10, 12 anos que provavelmente esse mercado vai continuar com esse gráfico dobrando todos os anos. Ou seja, a quantidade de negócio que é feito todos os anos, dobra. Os sistemas fotovoltaicos que são instalados, dobra. Usinas fotovoltaicas para alugar, dobra. Pessoas que estão no mercado cativo, que são os usuários aí residenciais, dobra. Pessoas que estão no mercado livre, que são usuários do Grupo A, dobra. E eu vou daqui a pouquinho aqui mostrar para vocês aqui todas essas informações, não são informações minhas, são informações que estão aí disponíveis, o infográfico pelas associações. Vamos entender então, como que a gente pode fazer negócio? Nós temos a principal forma de fazer negócio instalando usinas, que é você oferecer os serviços de instalações. Hoje nós temos muitos instaladores, muita gente, nossos alunos aí que fez o treinamento com a gente estão aí hoje. Então hoje é uma realidade. E agora, desde alguns anos para cá, mas esse ano, que foi o ano onde houve a lei 14.300, que de fato trouxe segurança jurídica, nós estamos também tendo o mercado de aluguel de usinas fotovoltaicas. Nós vamos falar sobre essas possibilidades de negócio, tanto para quem instala, como para quem pretende investir alugando. E isso abrange vários profissionais. Técnicos, instaladores, projetistas, engenheiros, vendedores, marketing, administração. Então olha a quantidade de profissionais que estão envolvidos em tudo isso, que também vem aumentando a demanda por essas pessoas qualificadas, capacitadas. E isso é muito interessante, isso movimenta. É um mercado muito, muito legal, tá? Então, gente, basicamente é isso que vem acontecendo. O mercado vem crescendo aí o dobro. Deixa eu colocar novamente aí na tela para vocês. E eu quero fazer uma comparação, tá? Isso aqui é o mercado fotovoltaico inteiro. Independente se é grupo A ou B, são isso aqui. Mas eu quero compartilhar essa informação aqui, olha. Preste atenção. Essa informação aqui. Observe o mouse, é a lupa? Deixa eu dar... Hoje nós temos 2.067.315, isso 2023, tá? Sistemas fotovoltaicos que foram conectados à rede da concessionária local. Então, no Brasil inteiro, 2 milhões. Ou seja, até hoje, com essa quantidade de gente instalando, foram 2.067.000. Você sabe, você tem ideia de quantos usuários de energia solar tem no Brasil, no mercado? São 80 milhões de usuários de energia elétrica. Ou seja, desses 80 milhões, somente 2.067.315 pessoas aderiram ao sistema fotovoltaico. Somente isso. Nós temos apenas 1,5% de clientes, né? Ou seja, de um total de 80 milhões, nós temos aí cerca de 98,5% de todo esse mercado ainda para ser explorado. Você tem noção disso? Nós temos ainda um mercado gigantesco. Eu costumava brincar aqui nos meus vídeos e com os alunos, de que... Olha aí o telhado na sua cidade ao redor. Olha quantos sistemas fotovoltaicos. Isso, ano passado, ano retrasado, você olhava no telhado, você quase não via sistema fotovoltaico painéis pendurados. Hoje, agora, esse ano, você consegue ver aí um outro, um mais próximo do outro. Você já consegue ver alguns sistemas instalados. Nós não estamos mais no começo, tá? Porque até o ano retrasado eu falava, nós estamos no começo, porque ainda não vejo sistemas fotovoltaicos instalados. Mas hoje a gente já vê alguma coisa. Então, já tem sistema sendo instalado, porém, é apenas 1,5%. Foram 2 milhões e pouquinho de um mercado que tem 80 milhões. Eu não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que ainda tem muito chão pela frente. É a previsão que a Associação Brasileira faz. Nós temos aí 10, 12 anos ainda de mercado a ser explorado, que dobra todos os anos o tamanho de pessoas interessadas, sistemas que estão sendo instalados e de negócios que estão sendo feitos. Automaticamente, também aumenta a competição. Quantidade de empresas instalando também vem dobrando, tá? Para atender a demanda desse mercado. Então, nós temos ainda um mercado incrível aí, nessa parte aí de instalação de sistema fotovoltaico. Isso é muito interessante. Isso mostra que fazendo um trabalho eficiente, um trabalho de responsabilidade, de profissionalismo, você simplesmente vai aproveitar bastante desse mercado, legal? Vamos agora ver um outro dado aqui, que é o mercado cativo, ou melhor, perdão, o mercado livre de energia, tá? O que acontece? O mercado livre de energia, deixa eu explicar primeiro para vocês. O mercado livre de energia são os usuários de energia do grupo A. Não está mais no grupo B, que é o cativo. O usuário residencial é cativo. Ele só pode comprar da companhia elétrica. Ele não pode comprar de outra fornecedora, de um outro lugar. Mas quem está no grupo A, que são as indústrias, grandes comércios, eles têm a liberdade de escolher outras fontes. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles antes praticamente não se preocupavam com isso. Eles compravam da companhia elétrica, tá? Mas com a evolução também das usinas fotovoltaicas, eles viram que a energia solar é mais barata e começaram a aderir isso. Eu vou mostrar aqui no gráfico, olha. Vou botar novamente aquele gráfico. Olha aqui esse gráfico mostrando aí novamente a evolução da energia solar. Então, nós evoluímos em 2016, 17, 18, foi dobrando, dobrando, dobrando até 2023, que é agora o ano que nós estamos. E se você olhar esse outro infográfico, observe aqui o mouse, vou ampliar aí a tela. Observe bem que 2013, eles estavam aqui, 2014, continuou 2015. Mas observe que a partir de 2016 foi dobrando também, olha. Isso aqui é o quê? Pessoas que se interessaram, pessoas do mercado livre, do grupo A, que começaram a procurar outras fontes mais baratas. Como houve a ascensão da energia solar, começou a crescer, essas pessoas começaram a sair das companhias, dos sistemas fornecidos que tinham, as opções, e começaram a migrar para a energia solar. Aí foi, olha, 2017, 18, aqui no gráfico mostra até 2021. Observe que foi um gráfico crescente, semelhante à evolução da fonte solar. Isso quer dizer que essas pessoas simplesmente começaram a também buscar uma fonte mais barata para lucrar com isso, comprar energia de outros lugares no grupo A. O grupo A tem essa opção do mercado livre, dele procurar o melhor preço, o melhor fornecedor ali. Ele pode contratar uma usina fotovoltaica para alimentar lá a indústria dele, ou o comércio, o que for. Então, como vocês viram aí nesse relato, nessas estatísticas, houve também um crescimento. Automaticamente o grupo A, eles estão conectados em média tensão, então eles consomem muita energia e eles procuram usinas fotovoltaicas. E aí o que começou a acontecer? O que o pessoal começou a buscar, a oferecer? Começaram a investir em usinas para poder fornecer energia para esse grupo A. E aí começou esse mercado de usinas fotovoltaicas, onde hoje tem muitos negócios acontecendo. Eu quero colocar aqui para vocês uma reportagem que saiu na TV Globo. Eu vou pegar aqui um trecho para eles não me punirem aí, o meu vídeo vai ficar aí no YouTube, sabe que tem os direitos. Mas vamos ouvir aí a reportagem. Já botei na tela para vocês, vamos lá. Vou jogar aí para vocês. Falar agora de energia solar, porque cresceu aqui no Brasil o número daqueles painéis solares instalados e também a quantidade de empresas que oferecem serviços de energia fotovoltaica, que é seu nome oficial, por assinatura ou compartilhada. Resultado, a procura dos consumidores por energia limpa e renovável está aumentando. Todo esse espaço do sítio, que antes era pura plantação, mudou bastante, mas continua dando frutos. A gente costuma brincar que aqui a plantação de sol é da nossa casa, né? A usina de geração fotovoltaica que a Miriam montou no... Ó, só para vocês terem ideia, ela montou uma usina para alugar. Ela está vendendo essa energia, existe todo esse mercado e ela fez esse investimento. Vamos continuar na reportagem. O espaço de mil metros quadrados produz energia suficiente para abastecer 50 casas. A produção é injetada na rede da CEMIG, concessionária de energia elétrica de Minas Gerais, e gera créditos que são repassados a consumidores finais por um custo mais baixo. O investimento foi de 350 mil reais e está rendendo mais do que muita aplicação no mercado financeiro. Olha aí que interessante, ela investiu 350 mil, tá? Ela, aparentemente, pelo espaço de mil metros quadrados, é uma usina de 75K. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que essas usinas de 75K têm sido a queridinha do pessoal que investe como essa menina aí, tá? Vamos ouvir, ela vai falar o valor que ela ganha por mês. Receita média de sete mil reais por mês, né? Entende? Receita média de sete mil reais por mês. Essa matéria aí, gente, ela é de 2021 ou 2022, tá? Então, assim, ela montou com 350 mil. Hoje, 2023, é muito mais barato. Está muito mais barato montar uma usina dessa no solo, apesar de no solo ser mais caro. Se for em cima de um telhado, fica muito mais barato. E olha aí, ela falando mais ou menos, não tem como a gente cravar o lucro de uma usina fotovoltaica. Porque, simplesmente, gente, varia muito de estado, de concessionária. Mas olha o lucro que ela está tendo, que é muito maior do que ela está simplesmente investindo esse dinheiro que está lá, de repente, no fundo imobiliário. A usina fotovoltaica vai render muito mais. Vamos continuar ouvindo aí a reportagem, que está bem interessante. Então, acho bastante satisfatório para o valor investido, a rentabilidade do projeto. A crise energética e os impactos no valor da conta de luz estão encorajando muita gente a adotar essa alternativa, seja no telhado de casa ou aderindo ao chamado sistema de geração compartilhada, em que o consumidor faz um plano de assinatura e passa a receber o desconto na conta. Essa alternativa para baixar o valor da conta de luz tem sido o motor do crescimento da energia solar no país. A capacidade de geração desse sistema aumentou mais de 200% de um ano para cá. A gente falava em 2019 que um consumidor que decidisse gerar a própria energia, ele tinha o seu investimento pago em mais ou menos cinco anos. Hoje, esse tempo já caiu para três a quatro anos, dependendo do estado em que você se encontra. Olha, essa é uma outra informação interessante. Então, o tempo sobre o retorno sobre o valor investido diminuiu. E isso é um fato, né? A gente tem conseguido aqui, porque os preços estão caindo, mão de obra está caindo, equipamento está caindo, enfim, todos os fatores que estão contribuindo para isso. E esse investimento vai se vai dar só com a economia que você vai ter na sua conta. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, para ter um módulo como este em casa, uma família de quatro pessoas vai gastar cerca de 15 mil reais. Mas a alzação investiu menos zero. É isso daí, como eu falei, é 2021, eu acho que essa entrevista foi feita. Hoje, gasta muito menos, tá? É o que a Startup do Vitro oferece por meio de planos de assinatura. A empresa diz que aumentou o número de clientes em 15 vezes, só no último ano. Nossa empresa é uma plataforma 100% digital, que tem parcerias hoje com mais de 20 de vidas solares e de energia de novo água nos estados de ambas gerais. Então, isso faz com que qualquer tipo de negócio à residência tenha acesso à energia limpa, sem necessidade de instalar a placa, sem taxa de manutenção, a gente consegue oferecer entre 10% e 20% de exposto dependendo do negócio da residência. A Thelma virou consumidora de energia solar para aliviar o bolso. E adorou o bônus que veio junto à satisfação de poupar também o planeta. Olha que interessante, gente. Esse último que apareceu aí na matéria, ele montou uma cooperativa ou uma associação para vender também, não só para o grupo A, mas também consegue vender para o grupo B. Então, assim, olha, ele montou uma startup que é justamente esse grande negócio. Olha só, a nossa amiga lá da reportagem, ela simplesmente montou uma usina no quintal e ela começou a alugar e vender aquela energia. Existe todo esse mercado que possibilita isso, tá? E o outro montou ali uma startup que era uma espécie de uma cooperativa. Hoje, na verdade, são as associações porque a burocracia é muito menor. E ainda além disso tudo, gente, é o que eu quero falar agora sobre o nosso projeto. Em cima de tudo isso que a gente viu, de todo esse entendimento do mercado, das possibilidades, a gente pode ganhar dinheiro tanto montando usinas, porque isso é um atrativo muito grande, uma usina de 75K, como foi aí dessa pessoa, dessa menina aí, né, que aparece na reportagem. Deixa eu tentar colocar aqui novamente a imagem dela. Olha aí, olha, essa usina aí, a gente ganha em média 30 mil reais para montar, tá? 30 mil reais para montar uma usina para ela, porque eu tenho certeza que essa menina, ela não montou sozinha. Ela contratou uma empresa que cobrou até, na minha opinião, 350 mil reais. Está até acima do preço, a gente consegue montar por muito menos uma usina de 75. Então, assim, a gente vai ganhar dinheiro montando a usina para essas pessoas. Além disso, a gente pode também, ó, montar a nossa própria usina e alugar. Só que o grande detalhe dentro do nosso treinamento, gente, é a possibilidade que a gente tem do Marketplace Solar. Eu sei que já tem muita gente que já aderiu ao curso, o curso de usinas que a gente oferece. E dentro do curso de usinas, nós temos lá o Marketplace Solar. O que é isso? São várias cooperativas e associações que simplesmente estão em busca de parceiros que queiram alugar usinas. E olha, os negócios estão acontecendo a mil por hora. Por quê? Eles estão precisando de usinas para gerar, para entregar para os clientes deles. Então, assim, o que está acontecendo aqui na Elétrica e Cia? A gente está chegando até os nossos clientes, são investidores, donos de empresas que têm espaço. E eu falei assim, olha, nós temos essa solução aqui. Você quer montar a usina com a gente? A gente tem lá o pessoal que aluga a sua usina. E isso tem dobrado o interesse de pessoas para montar a sua própria usina para alugar. Porque a gente, como instalador, a gente consegue oferecer a solução para eles, que é montar a usina. E a gente vai ganhar o dinheiro montando a usina. Como eu disse aí, uma usina dessa daí, no mínimo, ganha 30 mil montando. Estou jogando por baixo, tá? E o cliente, que é o investidor, que tem um espaço, que tem um telhado, que tem um terreno, como é o caso dela aí. Ela, nós vamos oferecer, olha, você pode alugar para a cooperativa A, para a cooperativa B, porque nós temos essa ferramenta e a gente está conseguindo fechar muitos projetos aí. Além do que, nós temos o projeto aqui também de construir a nossa própria usina, porque a gente também pretende investir e ter essa grana aí. Vou postar para vocês aqui, gente, a reunião. Quem já acompanha a gente, sabe, a gente tem um mostrado sempre, porque eu sei que tem ajudado a nossa galera aí, tá? Vou colocar aqui a reunião que eu fiz com uma dessas cooperativas, com um desse grupo que aluga usinas para revender. Então vamos lá, vamos botar aqui na tela, vamos entender aí como funciona. Então a própria... Essa geração vai vir para nós, para nós e para a nossa cooperativa. Vocês vão liberar... É, essa parte que vem da aposta aí é nossa. É com vocês, né? É menos um problema, é o que facilitaria a gente... Ele vai ter o aluguel dele garantido. O que a gente vai fazer com a geração depois, é problema nosso. A gente conseguir vender ou não vender, o aluguel dele está garantido, tá? Ele vai receber esse aluguel e você, como integrador, vai receber 1% do cashback sobre essa geração aí, dessa usina, durante 36 meses, tá? Não, muito bom. Isso aí é... Nossa! Aí é... É legal, né? E você consegue mandar para mim a tabela? Eu vou te mandar o valor do quilowatt-hora, tá? Isso, tá? Dessas duas que você passou, mas você pode negociar isso em qualquer lugar do Brasil. Sim, sim, na verdade, se você tiver a tabelinha, eu negocio. Como eu tenho influência no meu canal no YouTube, eu consigo atingir em qualquer lugar do Brasil. Sim, sim. Eu vou te passar específico dessas duas, porque tem informações... Depois, se você precisar, depois que você fechar e entrar no negócio, você vai ter acesso a mais informações. Porque tem informações que o pessoal só passa depois que fechar e depois que você assinar um contrato de confidencialidade. São informações que você vai ter acesso, mas são informações do negócio. Sim, sim, sim. Porque o integrador tem, mas como, né, a gente não pode passar... Sim, sim, sim. Antes de fechar esse contrato de confidencialidade, tá? Mas esse é o valor das duas ali, tranquilo para a gente passar. É, não. Se você me der o dessas duas, porque é aqui que eu vou fazer negócio. Então, eu preciso trazer um cálculo para essa pessoa, para essas pessoas que eu tenho aqui, que já entraram em contato comigo, já me pediram isso. Eu falei, olha, mas após venda, a venda, aí é com você. A pessoa fica com receio, porque não sabe. Então, tendo isso... A tua é a Enel o quê? Enel e a Light. Mas é de qual? Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, 0,74. Olha que legal, né? Então, essa aí foi uma das empresas que procuram usinas aí para fazer parceria, para comprar energia. Ou seja, você consegue já montar usina, fechar com eles um contrato de 5, 10, até 20 anos, tá? E essa daí é uma das empresas, existem várias. Essa daí é a mais acessível, porque você consegue alugar com eles usinas de 40K, 45K. Então, usina pequenininha, aí no espaço pequeno, você já consegue fazer. E isso está abrindo, gente, uma oportunidade muito grande para a gente aqui vender, fazer projetos, instalar, e até mesmo para a gente montar usina, para a gente alugar. Então, são muitos negócios. Essa daí é uma das várias cooperativas e empresas que fazem esse tipo de parceria. Você monta usina e já encaminha. É como agregar a sua usina já na cooperativa. Ou se você tiver um investimento maior, você pode montar a sua própria associação, como eu disse o rapaz aí, e fazer. Enfim, o que eu quero nesse momento é dar oportunidade para você que quer aprender como tudo isso funciona, como é que a gente faz, como é que tem acesso a essas cooperativas. Vai aparecer um botão aí embaixo, para você se matricular. Hoje, esse treinamento, por ser informações muito sigilosas, é um treinamento que custa R$ 997,00. Mas, nesse momento, vou abrir agora uma oportunidade rápida para você se matricular por R$ 297,00. Isso, 70% de desconto. Aproveite, porque são poucas vagas. Eu vou deixar ali, por uma hora, essa promoção, R$ 297,00. Ao invés de você pagar R$ 997,00, só R$ 297,00. Para você que acompanha a gente até aqui. Vai ficar aí o link, está aí embaixo. E você pode se matricular e ter acesso. Lá no nosso treinamento, a gente ensina tudo como funciona de aluguel de usinas. Como que você faz negócio, tem modelos de contrato de aluguel de usina. Você não precisa fechar com a cooperativa. Se você conhece o dono do supermercado, você pode fechar direto com ele e alugar a usina direto para ele. Ou seja, você não tem um intermediário para, simplesmente, você perder ali um pedaço para ele. Você vai ganhar muito mais se você, simplesmente, alugar direto para um consumidor final. Porque existe essa modalidade e a gente ensina no treinamento, com toda a documentação, dentro das normas, dentro da regra. A gente tem modelo de aluguel de terreno, arrendamento de terreno, aluguel de equipamentos. Como tudo funciona, você vai se tornar um especialista nessa parte aí de negociação de usinas. E se você também oferece o trabalho de execução, você também pode oferecer para outras pessoas, para investidores e ganhar com a instalação. A gente tem feito muitas instalações usando essa estratégia do Marketplace Solar. É bem completo, tá? Então, eu vou deixar para você aí que tem o interesse. Você, principalmente, que já é aluno do curso Empreendedor Solar, tem a oportunidade de estar conhecendo esse treinamento nesse valor bem acessível. Legal? Então, tá aqui, gente. O mercado é grande e tem espaço para você entrar para esse mercado, fazer também muitos negócios. Não fique de fora. Como vocês viram, são, sei lá, 8, 10, 12 anos ainda de muito mercado pela frente. Você pode estar migrando, abrindo o leque aí dos seus negócios para você também ter essa forma de ganhar o dinheiro aí dentro desse mercado. Não fique de fora. Muito obrigado a vocês que acompanharam, tá? Tá aí o botão aí embaixo. É só acessar e ter acesso a essa oferta que vai terminar daqui a pouquinho. Muito obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui comigo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.